Alguma vez você já se perguntou como é que a partir do DNA forma-se um indivíduo com inúmeras características observáveis? Isto deve-se ao processo da expressão gênica, que compreende a transcrição e a tradução. Nesta videoaula, falaremos do processo da transcrição do DNA. Para que você não perca a próxima videoaula, subscreva o canal. Tendo o DNA um ácido nucleico, transcrever o DNA é formar um outro ácido nucleico com base nas informações contidas na molécula do DNA. Este outro ácido nucleico é a molécula de RNA, que é a abreviatura do ácido ribonucleico. Diferentemente do DNA, a molécula de RNA é formada por uma fita simples, possui uma ribose como seu açúcar e nas suas bases nitrogenadas não contém timina, mas sim uracila. No processo de iniciação, os fatores de transcrição reconhecem o local em que deve-se iniciar a transcrição. Assim, eles ativam a transcrição, atraindo a enzima RNA polimerase, que liga-se ao promotor, de forma a começar a transcrição, adicionando ribonucleótidos de uma forma bem definida. Onde tiver adenina, complementa com uracila, fituzina com a guanina, guanina com a cituzina e timina com a adenina. Este alongamento é feito da posição 5 linha para 3 linha, até encontrar um sinal de terminação. Em células eucariotas, esta primeira molécula formada é denominada pré-RNA mensageiro, porque contém regiões denominadas como íntrons, que são regiões não codificantes. Então, um complexo ribonucleoproteico, denominado explaisossomo, retira as regiões íntron e liga as regiões exon, de forma a constituir um RNA funcional. Assim, podemos dizer que o processo da transcrição do DNA é o processo pelo qual, a partir de um molde de DNA, sintetiza-se uma molécula de RNA. Eu espero que você tenha compreendido bem esta videoaula, deixa o seu like, porque assim nós saberemos que este conteúdo agregou algum valor em você. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima videoaula e que Deus abençoe você.